Problemas que passaram Se lembra, mãe, das lutas e tristezas que passou Eu nunca vou esquecer O quanto te vi sofrer Te amo Também sofreu por mim O nosso dia a dia era se mesmo perguntar Por que tanto problema e quando tudo ia acabar A vida era difícil, mas eu sempre vi você Ser forte e querer vencer E quis a Deus conhecer Te amo Você lutou por mim Não foram poucas vezes, mãe, que você me falou Pra eu me voltar pra Deus, mas eu neguei o seu amor Por muito tempo ainda assistiu a minha dor E nada mais me falou Mãe, você apenas orou Te amo Você orou por mim Mãe, hoje nos versos que Jesus me concedeu Eu venho agradecer por tudo que esse Deus me deu A minha alegria é o seu nome exaltar E ao mundo poder cantar Mãe, eu por você vou orar Te amo Você chorou por mim Como eu te amo Jesus ama você Te amo Você lutou por mim Não foram poucas vezes, mãe, que você me falou Pra eu me voltar pra Deus, mas eu neguei o seu amor Por muito tempo ainda assistiu a minha dor E nada mais me falou Mãe, você apenas orou Te amo Você orou por mim Mãe, hoje nos versos que Jesus me concedeu Eu venho agradecer por tudo que esse Deus me deu A minha alegria é o seu nome exaltar E ao mundo poder cantar Mãe, eu por você vou orar Mãe, eu por você vou orar Te amo Você chorou por mim Mãe, eu por você 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 Mãe, eu por você